Operação da polícia na manhã desta quinta-feira, eles chegaram na residência, arrombaram o portão, entraram, deram voz de prisão, gritaram, teve até um tapa na mulher que estava com o celular filmando e foi aquela bagunça. Eu quero chamar a advogada ali na porta, eu tenho meu direito, não é seu, eu quero o meu, não quero, eu quero bem minha, doutora! Eu quero saber porque vocês fizeram isso no meu portão, tá? É 5 horas da manhã, tá? 5 horas da manhã, e eu quero saber, cadê o mandato, eu quero saber o porquê! Tá, mas vocês não podem abrir desse jeito não, vocês é louco! Vocês é louco, vocês têm que entregar o mandato por aí, eu não quero falar com você não, não quero falar com você não, não justifica o que você fez! Não justifica! Meu filho tem 3 anos e minha filha 9 anos! E prisão preventiva pra Jennifer Nayara! Quem que é Jennifer Nayara? Eu só eu, doutora! Quem que é Jennifer Nayara? Não, vocês bateu na casa errada! Não, vocês bateu na casa errada! Vocês é louco! Quem que é Jennifer Nayara? Eles vão entrar na errascada grande! Pois é, eu quero a identificação de vocês! Pode, 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 pode filmar isso aí! Vocês estão ficando é doido aí! Meu Deus do céu! Eu tenho certeza que é por causa daquele cliente Mel Douglas! Eu quero a identificação, por favor, doutor! A identificação de vocês! Não, pois é! Não, se todo mundo... e ela meteu a mão no meu pescoço! Ela não tomou no meu pescoço! Não, pois é! Pois é! Eu quero a identificação! Olha o que vocês fizeram no meu botão! Pois é! Não, Nela! Eu pedi de ser! Eu quero a identificação! Pode chegar, senão que falta de profissionalismo! Não, peraí! Não! 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 Perdei respeito! Perdei respeito! A ordem é aqui, rapaz! Não! A ordem é aqui! A ordem é aqui! Baixa a mão! Baixa a mão! Baixa a mão!